Eu disse ontem, eu quero repetir, o Bolsonaro perdeu principalmente por arrogância. Um ex-prefeito de Belo Horizonte falava com o povo, fique em casa, e não conversava com ninguém. E chegou agora a eleição, ele falou, fique em casa. O Bolsonaro, eu selecionei, eu vou ignorar outros detalhes, concordo muito com a Rita, e sempre disse isso aqui, que na área da economia, da infraestrutura, concordo com muita coisa que esse governo fez. Eu vou lembrar algumas frases que o Bolsonaro disse durante a pandemia. É uma gripezinha. Outra vez, eu não sou coveiro. Uma dona pediu para ele, ajuda a gente aí. Ele falou, ó, minha senhora, a gente lamenta, mas é o destino de todo mundo, é morrer. Depois, o Brasil precisa deixar de ser um país de marica. Depois, se o senso tomar vacina e virar jacaré, a culpa não é minha, hein? Depois, uma dona falou, mas o presidente, o senhor não vai comprar vacina? Eu vou comprar vacina, minha filha, só se for da sua mãe. Depois, chega de frescura. Vou ficar chorando até quando? Isso, meu caro Júnior, num ambiente de 688 mil mortos, se você põe três pessoas por família, dá a diferença de votos que ele perdeu na eleição de ontem. E eu disse ontem à noite, eu vou repetir, alguém vai dizer, ah, Eduardo, você está exagerando, família de vítimas sofreu assim com o Bolsonaro? Sim, nós temos o Zé Ferreira aqui, que é do Serviço Gerais da Itatiaia e que comentou aqui para todo mundo ouvir que três dias depois que a filha dele morreu de Covid, o Bolsonaro estava na televisão assim, ah, está morrendo, ah, 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 imitando quem estava morrendo sem ar.